As festas juninas continuam a todo vapor pelo Brasil, e aqui em Barueri não é diferente. Além disso, tem ainda outros rolês culturais para você curtir aqui e na nossa região. Começa agora mais uma Agenda Cultural. Neste sábado tem mais uma edição da Feirarte, no espaço em frente à Prefeitura. Quem estiver passando por lá pode aproveitar e conferir as bancas de artesanato e barracas de comidas típicas, além de curtir um som com o músico Léo Azizas a partir das duas da tarde. Na pequena Taperuá, do sertão paraibano, vive de pequenos bicos e muita esperteza a dupla João Grilo e Chicó. O primeiro, que costuma dar jeito em tudo, arruma encrenca na tentativa de convencer o padre João a benzer a cachorra desenganada que pertence à sua patroa, a fogosa Dora. O segundo, covarde e mentiroso, segue os passos do amigo, mas alerta que as coisas vão terminar mal. E está com a razão, a cachorra acaba morrendo e Dora agora quer um enterro cristão para o animal. Esse é o ponto de partida de O Alto da Compadecida, o clássico de Ariano Soassuna, que chega à Praça das Artes em montagem do Núcleo de Teatro de Barueri. Serão duas sessões, uma no sábado, às 8 da noite, e outra no domingo, às 6. Sempre de graça! O Arraia de Barueri 2024 continua a partir desta quinta-feira, com comidas típicas, brincadeiras e várias atrações musicais. Na sexta, é a vez do El-Chan botar todo mundo para dançar. Michel Teló agita a galera no sábado, com os sucessos que conquistaram o mundo. No domingo tem aquele pagode esperto com o carismático Ferrugem. E encerrando a festa, na segunda, dia de São João, tem a tradicional queima de fogos e show com o grupo Rastapé. A festa acontece ao lado do Ginásio José Correia, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo. Os shows começam sempre às 8 da noite. Você confere agora outros eventos culturais aqui na nossa região. As atrizes e cantoras Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa levam ao Teatro Municipal de Osasco o show Palavra de Mulher. O espetáculo revisita o universo feminino a partir de canções de Chico Buarque, que esta semana está completando 80 anos, e propõe uma reflexão sobre a condição e o empoderamento da mulher. Também em Osasco, no Teatro do SESI, Gabriel Braga Nunes e Luísa Lapa estrelam Logo a escuridão vem nos fazer descansar Shakespeare e Rock'n'Roll, um espetáculo musical que revitaliza os sonetos de Shakespeare, misturando literatura clássica com o poder do rock. Na peça, os atores alternam entre o inglês arcaico original dos sonetos e interpretações emocionais em português. Acompanhados por uma banda talentosa, o show celebra a música e a literatura, proporcionando uma experiência única. A Orquestra Municipal de Santana de Parnaíba fará apresentação na cidade neste sábado, na Praça 14 de novembro, às 3 da tarde. Mais de 300 músicos já passaram pela orquestra, formada por alunos de colégios da cidade que participam do programa Música nas Escolas. A entrada no evento é gratuita. A cantora Maria Lopes se apresenta neste domingo em Osasco, combinando música, performance e o carisma que a revelaram no programa The Voice, tanto no Brasil como em Portugal. Em uma jornada musical única, potente e cheia de representatividade, Marília desafia as convenções e leva seus espectadores a uma experiência profunda e emocionante. A gente faz uma pausa e depois do intervalo tem as dicas de filmes. De volta com a Agenda Cultural e agora a gente fala de cinema na sessão Em Cartaz. Essa semana estreia a continuação de um dos maiores sucessos recentes dos estúdios Disney. Em Divertidamente 2, a protagonista Riley é agora uma adolescente. E nessa nova fase da vida, novas ações chegam para complicar um pouquinho as coisas. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Os sentimentos que desde criança administram uma operação bem sucedida na mente de Riley, agora entram em conflito com novos moradores que tentam ganhar espaço nas ideias e ações da adolescente. Entre os novatos estão a controladora ansiedade, a obsessiva inveja, o indiferente tédio e a gigantesca vergonha. Enquanto acompanhamos a disputa entre as emoções, vemos as consequências disso na vida escolar de Riley, que tenta se descobrir como pessoa e ser aceita em seu círculo social. Todo mundo tem uma função. Eu planejo para o futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. O que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais besta. No dia 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Nacional. A data foi escolhida por causa do filme Vista da Baía de Guanabara, um registro feito nesta data pelo italiano Alfonso Segreto em 1898 e considerado o primeiro trabalho cinematográfico realizado no Brasil. Aproveitando a ocasião, a gente fez uma seleção de filmes brasileiros de diversos gêneros, que estão disponíveis nas plataformas de streaming para você poder assistir onde e quando quiser. E vários deles são de graça. Central do Brasil, de Walter Salles, traz Fernanda Montenegro em um de seus papéis mais lembrados, na emocionante história de uma professora que decide ajudar um garoto a encontrar seu pai no interior do Brasil. Para quem gosta de clássicos, O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Ganserla, é um símbolo da subversão, anarquia e revolta brasileiras captados no final da década de 60. Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, usa o formato tradicional de documentário para brincar com nossas expectativas e nos surpreender, apresentando histórias emocionantes de pessoas comuns e também de figuras conhecidas do grande público. Recém-restaurado em qualidade 4K, A Hora da Estrela é um drama baseado na obra de Clarice Lispector, uma história que fala do amor e da solidão de uma jovem imigrante em São Paulo. Para os fãs do filme de terror, tem o pioneiro do gênero no Brasil. Zé do Caixão lança suas maldições e aterroriza o espectador no clássico A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. E para as crianças, mas também para os adultos, A Turma da Mônica é garantia de diversão. A série de filmes Cine Gibi leva as aventuras dos personagens de Maurício de Souza para as telas, sendo fiel às histórias dos quadrinhos. Acessando o nosso site, você confere todos os detalhes sobre os eventos. Eu volto no próximo programa com mais dicas de lazer e cultura. Um ótimo fim de semana para você! Legenda Adriana Zanotto